Sintonize-se no Novo Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos ao 12º episódio da 2ª temporada do Novo Consumer Podcast, totalmente dedicado ao segmento temático da sustentabilidade. Hoje temos connosco Sérgio Lomé Pimentel Areias, fundadora da Fashion Revolution em Portugal. Doutorando em Ambiente e Sustentabilidade pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, tem vasta experiência académica e profissional na indústria da moda, sendo uma voz muito ativa na denúncia dos problemas sociais e ambientais que ali se apresentam. O meu nome é Lua Mota Santos, investigadora do Novo Consumer Lab, e farei esta entrevista com Maria Miguel Oliveira da Silva, assessora jurídica do Novo Consumer Lab. Bem-vinda, Sérgio Lomé. Olá, obrigada pelo vosso convite. Obrigada a nós por teres aceitado. Então, a nossa primeira pergunta é, costumas apresentar-te ao mundo como ativista apaixonada pelo comportamento dos consumidores. O que é fascinante para ti nesta área? O que é que me fascina? Eu acho que, de certa forma, eu acho que é o sentido de união e de unicidade entre as pessoas e de perceber que a mudança é coletiva. E isso, de facto, apaixona-me porque faz-me perceber que há toda uma máquina marginal ao sistema económico que funciona sozinha, com combustível de criatividade, de voluntariado, da paixão que não é só minha, é de todas as pessoas a quem eu me junto e que se juntam a mim. Eu acho isso absolutamente fascinante. Eu não pertenço só à Associação Fashion Revolution em Portugal que co-fundei, mas também pertenço a outras organizações e outros coletivos que também fazem pela justiça climática e pela justiça social. E, no fundo, eu vejo isto em comum. Eu vejo esta máquina em comum, que não é entendida pelo sistema económico capitalista, que o capitalismo não consegue custear, não consegue capitalizar o voluntariado, a criatividade, a liberdade, a militância e esta preocupação com o futuro de uma geração que a gente não conhece ainda. E, sim, tudo me apaixona perceber que é um... que a solução, tanto o problema como a solução, são coletivos e que é algo que nos move, que não é só o propósito individual e o sistema económico. Então, e passando agora para a segunda pergunta, e muito no seguimento da resposta que deste a esta primeira, o que é que está a acontecer no mundo da moda que os consumidores não sabem e deviam saber? Tanta coisa, não é? Tanta coisa. Olha, eu acho que posso dizer seguramente que a indústria da moda deve ser das indústrias que têm um leque mais vasto de coisas para saber, ou de problemas. Todos nós temos esta ideia de que a indústria têxtil é altamente poluente, mas esta ideia do poluente, esta ideia do ser tóxico ou nefasto para o ambiente ou a nível social também é muito... não é propriamente mensurável, não é? Porque há uma série de... há uma série de problemas diferentes com variáveis diferentes. Tens o... tu tens a pegada carbónica, portanto, tens as emissões de gases de efeito de estufa, tens o desperdício de água, tens a escravatura moderna, a expressão laboral, a agricultura intensiva, tens os suicídios que existem à conta das dívidas que vêm desta escravatura moderna, tens químicos no mar, tens microplásticos, tens o grande problema do plástico de 60% da produção. Tens o estilo ser plástico, não é? Que é poliéster. Há tantas coisas para saber, mas eu acho que acima de tudo, acho que uma das coisas mais importantes para saber sobre esta indústria é que há uma urgência, maior do que todas as outras, há uma urgência em reduzir a produção, reduzir o consumo. E eu só estou a sublinhar um bocado mais este fator porque nós estamos a... estamos muito focados hoje em dia na questão da reciclagem e de achar que a partir da revenda e da reciclagem e da circularidade, sem reduzir, sem decrescer a economia, vamos chegar à justiça climática e isso não é uma verdade. Mas há inúmeras coisas para falar, sim, espero ter a oportunidade de falar disso hoje, em 40 minutos. Acho que sim. Olá, sou o Mé. Olá, Maria também. Queria-te fazer aqui também uma questão. Nós temos abordado aqui no podcast a questão de saber se o consumidor médio é realmente indiferente ao que acontece na cadeia de abastecimento e de produção dos bens que adquirem. E se, por um lado, tem sido dito que o consumidor não tem como saber o que se passa para lá do vendedor, não é? Da loja onde se dirige. Por outro lado, muitos exigem um escrutínio prévio da marca por parte do próprio consumidor antes da compra. A minha pergunta seria, será que existe um direito do consumidor a não saber? Um direito do consumidor a não saber? Ou seja, ele não ser obrigado, não estar do lado dele, essa obrigatoriedade de... ou seja, de ser responsabilizado pela sua compra e pela... É uma pergunta provocatória. Ou seja, ao contrário... E é uma pergunta espetacular. Eu tento perceber se aí quer chegar. Não, acho muito interessante porque isto tem sido uma luta muito recente nossa, talvez nos últimos um, dois anos. Isso é uma pergunta, é uma maneira muito interessante de pôr o problema porque nós todos temos esta ideia de que é uma... Ora bem, a responsabilidade de agir nós tendemos a vê-la como tem que ser distribuída equitativamente, não é? Pelos consumidores, pelas marcas, pelos grandes players da indústria e etc. Mas essa distribuição equitativa é um bocado... Tem que estar dependente do... Não só do poder da ação, como do impacto cada ação de cada um desses players tem, não é? E isto naturalmente leva-nos a entender que as marcas, a grande indústria, são os grandes responsáveis por agir, ou pelo menos têm um maior campo de ação. Porquê? Porque o consumidor, de facto, ele é responsável e tem um impacto, naturalmente tem, e tem um grande impacto até ter uma grande pegada carbónica no consumo da sua roupa, nas suas casas, etc. Mas o consumidor, o poder de escolha, e é aqui que eu quero chegar, é a questão do poder, o poder de escolha limita-se à escolha daquilo que lhe é apresentado, não é? Nós não podemos, de um ponto de vista, pegar naquela ideia da pegada ecológica e passar-lhe uma responsabilidade, ou seja, dizer que ao consumir uma t-shirt está a desperdiçar 2.700 litros de água, que é aquele chavão que a gente costumamos ver por aí, pelas redes sociais, etc. Porque não foi ele que determinou as políticas de uso de água de produção daquela t-shirt. Portanto, eu acho um grande perigo e uma subversão moral na forma como nós comunicamos, ou como nós passamos a responsabilidade ao consumidor. Eu acho que há uma pegada ecológica, sim, quando nós andamos no nosso carro, quando nós diretamente emitimos carbono. Tudo o resto, se nós repartirmos toda a responsabilidade da grande indústria em bocadinhos pequenos, em peças de roupa que entram dentro das nossas casas e dizer, este consumidor está a consumir X águas, a emitir X quilos de carbono, etc., aí eu acho que se vê de forma muito torcida a mensagem. E, portanto, eu acho muito interessante a tua pergunta, porque, e lá está, e é provocatória até de uma forma muito positiva, no sentido em que o próprio Fashion Revolution, o papel dele é esse, ou seja, é fazer com que empoderar o consumidor e fazer com que ele questione as marcas sobre, não interessa, quem é que fez a sua roupa, o que é que está na sua roupa, em que condições é que foram, é que foi produzida, fibra, o fio, por aí fora. E isto, sem dúvida, tem algo por trás, que nós estamos a dar-lhe uma responsabilidade, ao mesmo tempo que estamos a dar um poder, um reconhecimento do seu poder em questionar, estamos a dar-lhe implicitamente uma espécie de uma responsabilidade em agir. Mas o consumidor não se devia preocupar com isto. Portanto, no mundo ideal, nós devíamos ter um sistema económico que, para já que nos protege, não é? Nós temos que ter uma lei que protege o consumidor, não tem que se preocupar com estas coisas, porque, ou seja, à partida, o que vem ter às nossas mãos tem que ser... Includo. Sim, tem que vir de uma base sustentável, seja a nível ambiental, seja a nível social. E eu também, enquanto consumidor, também tenho o direito de ter uma escolha, que também é algo que não acontece hoje em dia. Não há uma vasta escolha para além do fast fashion. Não há. Fast fashion deve ocupar para aí 80% da nossa oferta do comum mortal num centro comercial. Não é? Portanto, a oferta não é por aí além. Não temos uma grande, grande alternativa. Mas, sem dúvida, a distribuição da responsabilidade tem que ser mesmo por quem tem um maior poder de impacto, tem um poder de ação e de impacto. Portanto, o que me dizes é que a tónica deveria ser muito mais colocada no poder da oferta do que propriamente no poder da escolha do consumidor. No fundo, é isso. Sim. Tem mesmo um lado lógico, não é? Quer dizer, não pode ser responsabilizado quem é o último da linha. Obviamente, também tem que ser responsabilizado. Tenho um poder de escolha. Posso escolher não consumir. Imagina que 100% da oferta que existe é fast fashion. O fast fashion nunca é sustentável, não é? Eu posso escolher não consumir. Mas, quer dizer, isto é altamente injusto para uma larga fatia. Porque é uma larga fatia da população. E mesmo colocando essa questão no limite, se só houvesse 100% de opções de fast fashion, então a minha opção era não vestir. E, se calhar, isso não é uma verdadeira escolha. Era vestir o que temos no armário. Também é uma... Pronto, é questionável. Temos essa opção. Mas não é... Ou seja, isto vai... É mais complexo do que isso. A injustiça que está por trás disso. É mais complexo do que isso. Porque isso implicava-te. Mete-se uma pressão na população em si. Nós temos uma cultura de consumo que já vem de... Há mais de 50 anos. em que os teus momentos de indulgência são ir ao centro comercial, são consumindo, são indo online e gastando não sei quanto em roupa e não só, mas tudo o que é fashionable, não é? Vives a pressão de pares de forma muito intensa. Vives a obsolescência percebida e as tendências... Quer dizer, tu bebes disto tudo enquanto cultura e depois isso é retirado. Ou seja, não dá. Tu não consegues... Naturalmente o consumidor vai consumir aquilo que é a sua cultura, não é? E principalmente agora que lhe foi retirada a cultura no último ano, naturalmente as vendas dispararam neste sentido. Sem dúvida. E agora para os consumidores que agora despertam para o problema, nunca é tarde. Quais é que são os primeiros passos a adotar na luta pela sustentabilidade na indústria da moda? Primeira coisa de todas as reconexão com... Antes da roupa, reconexão com o que se precisa. Mas isto é muito mais... Lá está, é cultural. É muito mais filosófico, cultural, social do que ser uma ação específica. Eu acho que, em grande parte, o primeiro passo é reconectar-nos com nós mesmos, com a nossa necessidade de adquirir coisas novas e especialmente em moda. E porque é que nós insistimos bastante com isso e temos este lado muito, como é que eu ia dizer, psicanalítico. Tipo, tentar perceber as nossas necessidades. Porque é porque a moda tem esta diferença em relação aos outros setores, não é? A moda toca em... É como a indústria alimentar. A indústria alimentar toca em necessidades básicas humanas. Portanto, não há maneira de tu... Quando vais a um centro comercial... Desculpa, quando vais a um supermercado com fome, não consegues ter esse discernimento. Não consegues ser racional em dizer que não queres comprar a coisa mais calórica. Porque é animal, não é? Portanto, a moda também tem esse lado, embora não são as mesmas necessidades básicas que a alimentação, mas a moda está intimamente ligada à autoestima e ao sentido de pertença ao grupo, mas também de destaque, ou seja, de identidade. O ser humano não vive sem identidade, sem se identificar, sem se destacar num grupo. O ser humano não vive sem a criatividade, sem trabalhar a sua imagem de forma criativa. E todas estas coisas não só estão intimamente ligadas à moda, como qualquer área da moda, tipo vestuário, calçado, maquiagem, cabelo, tudo. A joelharia toca em vários setores. Tem esta questão cultural. Portanto, também exige, se isto não é trabalhado a nível de educação e a nível de cultura na nossa sociedade, das primeiras coisas que eu consigo aconselhar é essa reconexão com nós mesmos, que pode vir várias práticas e que já tenho vindo a perceber que práticas ligadas ao mindfulness, ao yoga e outras terapias e mesmo a psicanálise permitem-nos ter essa reconexão para termos alguma consciência sobre o que é que realmente precisamos e ao nosso desejo de compra e etc. Porque isso também faz-nos criar alguma perspetiva e algum controlo sobre porquê é que estamos a ter determinado comportamento. E depois disso, eu acho que vêm todos os outros erros. E têm que vir de forma prioritária. E também vou insistir nisto, porque da mesma maneira como estávamos este podcast, em que eu estava a insistir na questão da redução da produção, porque nós estamos demasiado focados na questão da reciclagem e da reutilização, que é supostamente o fim da fila, a nível de prioridades dos erros, nós temos que começar a pensar na redução, não é? E é isso, é tipo, pensarmos no que já temos. Se nós pensarmos exatamente o que é que nós precisamos, se nós tivermos este momento de reconexão com aquilo que temos e percebermos o que é que nós precisamos, ou porque tem a ver com autoestima, ou porque tem a ver com sentido de pertença, depois as opções, quando nós queremos solucionar esse problema, as opções podem ser coisas completamente diferentes, não têm nada a ver com moda, entendes? E aí eu já consigo perceber se preciso mesmo de comprar roupa nova, se eu posso pedir emprestado, sei lá, se eu posso ir roubar roupa ao armário dos meus pais, dos meus irmãos, que é algo que também já fazíamos há algum tempo atrás, se eu posso trocar, se posso fazer eu, e tudo isto tem uma ordem, não é? Depois acabam por haver as opções também da compra em segunda mão e sim, por fim, a compra consciente de produtos novos, mas sempre com esta narrativa, sempre com este racional de consciência, de tentar perceber de onde é que eles vieram e por quem é que foram feitos e etc. Portanto, sim, por ordem de prioridade dos R's, é mais ou menos esta. Obrigada pela tua resposta, Selme. E consideras que o sistema de rotulagem e certificações atualmente existente contribui para uma contratação mais sustentável por parte do consumidor ou alguma melhoria que ainda pode ser feita nesse sentido? Pensar, por exemplo, naquela rotulagem do Fairtrade. Sim, sim, há várias certificações. Então, isso é um outro tema que também tem muitas coisas para falar. Há pouco, Maria, estavas a falar do facto de haver, do consumidor médio não estar propriamente sensibilizado, não é? Depois acabei por não tocar nesse ponto. É uma verdade. O consumidor, como é que é dizer? Ele sabe que há esta tendência, não é? Sabe que há muitos que veem isto como uma tendência, há muitos que veem uma tendência que vai desaparecer ou que é algo que eles devem seguir como pressão de pares. E há outros que veem como um problema, como uma inevitabilidade a nível social que vai ter que acontecer e é por isso que está a emergir. Mas o consumidor médio, não, não tem essa perceção e não só não tem essa perceção como as vendas têm estado a subir. As vendas de roupa e o consumo duplicaram nos últimos 15 anos. Apesar de ter havido um esforço a nível de transparência, a nível de regulamentação das certificações. Não houve muito, não houve muito em comparação com o aumento das vendas, mas já houve algum esforço. O facto de existir o Fashion Revolution e de haver espaço para ele mostra muito da franja da sociedade que criou este movimento pela transparência e não só pela sustentabilidade. E é aqui que vai tocar a questão das certificações ou das labels. Agora, o que é que eu acho que as labels trazem e porquê é que elas são tão interessantes para o consumidor? Justamente pela razão que falávamos há pouco, o consumidor não tem tempo para se preocupar com isso, nem deve. Ele não tem que fazer esse escrutínio que estávamos a falar. Não tem que ir ligar a 30 mil fábricas e fazer o rastreio por ali fora, até à Índia ou até onde produziram algodão na China, para saber, olha, vocês estão sempre a estar bem. Quer dizer, isto é ridículo, não é? Portanto, as certificações fazem sentido do ponto de vista de regulamentação e de proteção do consumidor também, não é? Ele saber exatamente o que é que ele está a consumir. E as certificações são um dos fatores legalmente vinculativos que a União Europeia tem-se dado a apoiar para poder eliminar o greenwashing. Portanto, nesse sentido, acho que funciona e percebo porque é que o consumidor procura e tem que haver um facilitismo a nível deste escrutínio e para o consumidor, sem dúvida. Agora, como sempre, nas indústrias, as coisas são um bocado mais complexas do que isto. Não é que os certificados mintam porque eles não podem mentir. Lá está, como eu digo, é a coisa mais fácil de se regulamentar a nível de lei, perceber que se esta fábrica que tem estes certificados está a seguir estes trâmites ou não. Portanto, a nível legal é muito fácil de dizer que é sim ou sopas, não é? Agora, num sistema globalizado, livre, muitas marcas, quer dizer, quase todas as marcas que produzem em países como o Sudeste Asiático, etc., elas não custeiam as externalidades negativas que é a escravatura moderna e que é os impactos ambientais nesses países, etc. Portanto, isto significa que elas têm todo o interesse, uma marca de fast fashion, não é uma marca de fast fashion, Porquê? Porque o meu consumidor também procura isso e também exige que eu tenha boas práticas. Portanto, eu quando vou ao Bangladesh produzir e quero que eles... E lá está, a minha marca não contempla essa parte da supply chain. Portanto, eu não me responsabilizo porque faz essa fábrica. Mas eu posso, dentro do meu poder e dentro dos meus bilhões anuais em net profit que faço, pressionar essa fábrica no Bangladesh a seguir determinados trâmites legais de produção e dizer, olha, não podes... Eu levo o meu código de conduta e digo, olha, não podes explorar trabalho infantil, os códigos de conduta são assim, muito básicos, não é? Dizem, tipo, não podes explorar, não podes assediar o trabalhador, não podes... A fábrica vai dizer que sim, senhor, porque aquilo é uma concorrência muito intensa, não é? Eu, enquanto marca de fast fashion, interessa-me controlar aquele mercado de fornecimento. Então, vou oferecer um preço muito baixo porque sei que eles são incapazes de negociar, porque são economicamente dependentes das marcas do ocidente. Então, eu tenho tudo do meu lado. Eu ponho o preço mais baixo que posso, ele vai aceitar, eu vou exigir que ele siga as premissas ou as diretrizes do meu certificado que eu pago todos os anos ou que eles tenham também esse certificado para eu poder produzir na fábrica deles e depois, para eles conseguirem cumprir aquele preço, cumprir aquele timing e cumprir aquelas quantidades, eles é que vão pôr a sua cabeça em risco com os seus poucos escrúpulos que tiverem, eles é que vão subcontratar o trabalho infantil, eles é que vão subcontratar depois mais outras fábricas clandestinas que não têm esses certificados, que não têm esses mínimos legais a nível de condições de produção para cumprir aquilo que eu pedi. E eu vou lavar as minhas mãos e vou à mesma mostrar ao meu consumidor como eu tenho boas práticas e tenho um selo. E isto é voltando à vossa pergunta. E eu tenho esse certificado. Portanto, apesar de não ser... Eu não estou a mentir, eu estou a fazer tudo bem dentro da minha... Muitas vezes a lei não é suficiente quando o próprio sistema económico tem essas brechas. O próprio sistema económico fomenta a existência dessas brechas na lei. Portanto, muitas vezes não me serve de nada. Enquanto eu não resolver um problema social, social e ambiental de justiça e integral nesse sistema económico, a lei não me vai valer de muito. Vai me valer, obviamente, mas não me vai valer totalmente. A lei, pelo menos, como está feita, não é? Porque isso é claramente uma situação de greenwashing, como estava a dizer há pouco. E se calhar é preciso começar a pensar na cadeia de abastecimento de uma forma mais abrangente, como forma de responsabilização do próprio profissional. Eu percebo, mas neste momento é, de facto, é essa a lógica. Eu só posso dizer que, enquanto consumidora média, e até me considerava uma pessoa relativamente informada, não excelentemente informada, tudo isto me está a chocar, principalmente desta parte dos selos e da subcontratação que depois essas fábricas fazem. Acho que essa resposta foi importantíssima, porque acho que muitos de nós, nomeadamente eu, paramos na parte do selo. E vemos o selo e pensamos, fair trade, está tudo bem aqui. E, de facto, há toda uma realidade que nós não temos consciência. Se calhar até temos consciência, que não queremos ter consciência, é quase um bloqueio intencional para sustentar as nossas políticas de consumo que são insustentáveis. Sim, claro, mas enquanto consumidor, ou seja, enquanto tu, Lua, não há muito mais que tu possas fazer por aí. Ou seja, a questão aqui é um bocado ser fora da caixa. É perceber que o nosso poder não é só, enquanto nós não somos só consumidores, apesar de alguém nos ter dito isto no último século, que nós só existimos a partir do momento em que nós contribuímos para a sociedade e retiramos um salário da sociedade e consumimos com esse salário. Nós somos mais do que isso. Aliás, nós somos tão mais do que isso fora. Aliás, é isso que no início da conversa me fascinava. Fora do sistema económico, nós somos eleitores. Nós votamos, nós manifestamos em protestos, nós fazemos consultas públicas, nós podemos organizar eventos na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa escola, em que nós sensibilizamos as pessoas para estas coisas. Nós informamos-nos de forma autónoma e criamos reflexão crítica nos nossos tempos livres, não é? Portanto, tudo isto são coisas que nós podemos fazer enquanto cidadãos e tentar entender este lado. E nós não temos que fazer tudo através do consumo. Já não, agora comprei uma coisa com certificado e há esta questão e não sei o quê. O nosso poder não pode ser só individual consumo, não é? Nós podemos sensibilizar muitas outras pessoas para estas questões. E depois também, por outro lado, Lua. Mais uma vez, estou aqui neste tema. É natural que... Quer dizer, o consumidor tem que confiar no sistema que o defende, que o protege, não é? Apesar de... Pronto, tem que ter um cinismo, uma dose de cinismo média, vá. Para também poder sempre desconfiar e ter essa capacidade, essa autonomia crítica. Mas o ideal, tal como dizíamos, era o consumidor não ter que se preocupar com isto. Ele tem que lutar por um sistema que o defenda a ele, porque senão se está tudo... Certo. Se está tudo, se o peso está nas costas de cada indivíduo de fazer pela sua felicidade, quer dizer, por garantir a autoridade da informação a ser correta, tem que suportar o comércio local. Podemos comprar local, porque senão... Não, isto não está no peso todo nas costas do consumidor. Ele tem que votar e ele tem que lutar e despertar a consciência coletiva para que todos criem uma entidade que os represente e que o próprio sistema os proteja para que eles possam viver as suas vidas, senão... Então, agora, passando para a próxima pergunta. Escreveste num artigo que, se parássemos de produzir neste preciso momento, haveria roupa e calçado de sobra para todos os 8 bilhões de habitantes deste planeta durante vários anos. Achas que o futuro passa por essa paragem, como já vieste a defender neste podcast, ou no exercício de prognose e olhando a fundo para as manobras de greenwashing que se multiplicam, vai ser mais uma derrapagem para ganhar velocidade para um preocupante novo lançamento, que será em alta velocidade? Começando pelo início, é uma verdade, e vou-te dizer porque é que a roupa que nós temos hoje em dia serve para nos vestir... Epá, e muitos anos. Eu nunca fiz exatamente essa conta, mas basta-te perceber que nós produzimos para cima de 100 bilhões de peças de roupa anualmente, para comparar, quer dizer, 8 bilhões de pessoas e 100 bilhões por ano. E porquê que isto acontece? Isto aconteceu, isto acontece, portanto, não sei há quanto tempo é que estamos a produzir acima de 100 bilhões de peças, mas eu diria que isto deve estar a acontecer nos últimos 5 anos. Eu creio que há 15 anos atrás nós estávamos a produzir 50 bilhões de peças por ano, que mesmo assim já é completamente bizarro face aos 8 bilhões de pessoas. E atenção que o consumidor de moda, distribuído pela essa população de 8 bilhões, também seria conversa para outro podcast. Portanto, isto só para confirmar que de facto há uma quantidade tão, tão, tão grande de roupa já no mundo. Nós só não a vemos, porque ela está toda nos aterros da África subsaariana e também no sudeste asiático. E só para vos contar, assim, muito rápido, antes de responder à primeira parte da pergunta, onde é que anda essa roupa toda? Será que nós produzimos essas acima de 100? E já houve em um ano, que foi, eu creio que foi em 2015, produzimos 150 bilhões de peças no ano. O que acontece é que essa roupa toda não é toda vendida. De longe, só cerca de 80% é que é vendida. E as marcas sabem disto, não é tipo, ah, produzimos mais, só vendemos 80%. Não, elas sabem que só vão vender 80%, porque este sistema depende da obsolescência percebida, depende do que é que está indo, do que é que está alto. É preciso haver uma grande quantidade de roupa a rodar para se fomentar esta necessidade de compra. Portanto, o que é que são esses 20%? São uma perda de estoque, que as marcas já sabem que vão ter, das duas, uma, ou queimam, ou reintroduzem no mercado de venda, ou destroem, ou deitam fogo, vai para aterro, etc. Portanto, 80% vendeste. Continua a circular, mas no ano seguinte já não sabes onde é que vai parar, não é? No ano seguinte, com certeza, vai fora, etc. Esses 20% desses 100 bilhões, desse bolo, há parte que vai para resale dentro da Europa, mas tiram a nata, não é? Melhor parte. Mentira, desculpa. Esses 20% ainda se juntam às toneladas, às centenas toneladas, na realidade, de roupa que é deitada fora, pelo consumidor. Também é outro problema hipertóxico, porque, lá está, porque depois, para mexer esta máquina, nós para comprarmos mais, tem que nos vender esta ideia que temos que doar, e pôr naqueles contentores textos, não é? Que na realidade não são bem para doar, são para revenda, e depois, enfim, são metidos em navios, que vão parar de ser de outro lado do mundo. Essa quantidade toda, não é? Parte fica na Europa, mas, tipo, cerca de 80% vai para a África, a África subsahariana, e temos mercados muito conhecidos, como é o caso de cantamante no Gana, mas há muitos outros, em vários outros países africanos, se bem que alguns já baniram esta importação, como é o caso do Ganda, se não me engano, Ruanda, Tanzânia, ou Quénia, já não sei. São países que estão ali muito juntos. E ela vai lá para morrer, ou seja, estes mercados são altamente saturados, o que acontece é que eles são meio de sobrevivência destas populações que aqui vivem e que já destruíram a sua produção local têxtil, não é? Porque vivem dependentes desta mercadoria que vem todas as semanas. Só no Gana, só em Acre, no Gana, chegam 15 milhões de peças de roupa por semana. E o Gana tem uma população de 30 milhões de pessoas. E as coisas morrem ali, portanto, desculpem, estou a me alongar imenso, mas é só para termos ideia que é assim, é longe da vista, longe do coração. Nós falamos em 100 bilhões, nós nunca sabemos bem o que é que é um bilhão, não é? Mas é uma quantidade astronómica que cria montanhas e tipo quilómetros e quilómetros e quilómetros de de aterros nestes países. Pronto, introdução. E agora vou responder à pergunta. Parar de produzir. Ok, isso é uma questão super controversa. Eu não sou a pessoa, não sou a melhor pessoa para falar sobre a economia de decrescimento. Mas sou uma grande, grande curiosa e aí de estar mais apta a perceber o que está, o que é que é preciso para isto acontecer. Porque uma coisa eu sei que é verdade, tem que haver decrescimento. Eu sei que é verdade porque a ciência diz isso, tem que haver decrescimento, tem que separar de produzir. Se parar de produzir é parar em absoluto ou reduzir ou, não sei, é algo que estou disposta a vir a saber em breve e especificamente para a indústria da moda que é especialmente preocupante a nível de quantidade produzida. Agora, eu sei que é algo que não está a ser contemplado nas políticas da União Europeia e muito menos no resto do mundo. Na Europa temos estandartes a nível de justiça climática até bastante elevados e somos exemplos para o resto do mundo e infelizmente não seguindo todo aquilo que é necessário ou aquilo que a ciência diz. Mas, eu sei que as políticas da União Europeia o que está a ser proposto não é o decrescimento o que está a ser proposto é não se reduzir a produção não desacelerar a produção mas chegar à eficiência pelo resale e pela reciclagem que ainda não são processos eficientes ainda estamos muito longe de ser processos eficientes a reciclagem ainda só a reciclagem dentro da própria indústria texta ainda corresponde a menos de 1% ou seja de 100 bilhões menos de 1% é reciclado em novo texto ok e não é uma t-shirt que é a reciclagem de uma nova t-shirt é uma t-shirt que se transforma num fio de algodão mais fraco e que tem que incluir outra fibra nova para ter estandardes de qualidade que são exigidos pela União Europeia o que é que isto me traz e respondendo à segunda parte da pergunta o que é que isto me preocupa é quando tu tens na União Europeia a dizer ok nós vamos conseguir a partir da eficiência vamos conseguir o crescimento económico porque eles focam-se no crescimento económico não é? o crescimento económico mas sob uma narrativa verde o greenwashing isto é tipo isto é um campo hiper fértil para o greenwashing precisamos ao mesmo de crescimento e se temos que ter uma narrativa verde qualquer marca neste momento mesmo uma gasolineira mesmo uma uma marca de garrafas de plástico como a Nestlé pode dizer que tem mesmo que seja intimamente não sustentável no seu modelo de negócio pode dizer que é sustentável ou que tem boas práticas a nível ou que é pró-ambiental portanto isto dificulta imenso processo de esse processo de escrutínio e tentar perceber o que é que é greenwashing e o que é que não é e especialmente quando o plano o próprio plano também na União Europeia em relação ao greenwashing é porque o greenwashing é tão vago é tão como é que eu ia dizer o greenwashing não é mentir às vezes é mas isso é o mais fácil de limpar mas o greenwashing não é mentir é sugerir uma coisa que não corresponde bem à realidade isto para um consumidor que não tem tempo sequer para estar com os filhos em casa quer dizer é a mesma questão da bocado e as próprias políticas da União Europeia o que querem fazer para combater o greenwashing é regulamentar melhor os certificados que acho muito bem é o caminho mais fácil mas por exemplo não vejo nada em relação a uma marca imagina uma marca não poder dizer hoje em dia muitas marcas que se baseiam na questão quando estamos comprometidos vamos daqui a cinco anos vamos fazer isto isto e isto ou dentro das nossas compromissos de responsabilidade social daqui a dez anos queremos estar neste ponto porque é que isto não é regulamentado porque isto também é uma coisa que é assim ou sopas não estás a fazer agora ponto final queres fazer daqui a dez anos daqui a dez anos liga-me não é e isto ainda não ainda não está regulado e depois outra estratégia para combater o greenwashing é empoderar o consumidor que para mim é mais uma vez a seguir a mesma ideia neoliberal de responsabilização do consumidor em dizer tens que ser um bocado mais esperto vai eu vou-te ajudar quando quer dizer o sistema devia estar aqui para proteger o consumidor e para tornar a vida mais fácil porque isto foi uma resposta super longa não há problema foi uma resposta não foi super longa mas foi super completa e é isso que nós procuramos e sobretudo tentar empoderar nestes um bocadinho nestes 40 minutos o consumidor portanto acho que foi ótimo e muito obrigada Salomé mas vamos passar agora à segunda parte do nosso programa que é um momento de particular dificuldade para os nossos convidados que devem responder de forma rápida a questões sobre si próprias estás preparada? sim optar por saco de papel ou por saco de algodão? eu não acredito que vou fazer isto depende se for meu mas se for será saco de algodão meu estou um bocado a olhar para o meu comportamento de consumo sabemos que não tens nenhuma relação com o direito mas se fosses legisladora e tivesses a certeza da aprovação da tua proposta que lei criarias? tabulava preços mínimos de produção recusar reduzir reciclar ou reutilizar recusar e podes dar-nos exemplos de práticas de consumo sustentável que adotas no teu dia-a-dia? olha a melhor resposta para isto é tudo o que posso fazer com as mãos faço tudo o que posso fazer eu faço portanto tudo o que é remendar tudo o que é produtos processados foi substituí-os por fazer em casa misto a todos os níveis excelente conselho se pudesses resolver um só problema da indústria da fast fashion qual é que seria? redução da produção e consumir um abacate de produção nacional ou uma pitaia da Indonésia? abacate de produção nacional é uma resposta que ignora os problemas da produção da pitaia e não conheço muito o abacate mas assim optei pela produção local se quiseres ficar com uma ideia podes ir assistir ao episódio da Catarina Barrairos sobre este problema ah boa boa vou lá respeitar e já alguma vez escreveste num livro de reclamações? não escrevi num livro de reclamações mas eu já fiz várias reclamações escritas engraçado eu nunca escrevi num livro de reclamações mesmo tipo pedir ao balcão quero ser livro de reclamações isso nunca fiz mas já escrevi N reclamações eu sou super chata aquela cliente chata imagina eu compro uma coisa e dentro de 15 dias ela estraga-se e já foi pior agora já não sou tanto mas sim sempre enviei muitos mails já fiz muitas vezes por fim qual é que é o mito em matéria de sustentabilidade que mais tens de esclarecer em jantares de família? para ser honesta claro o maior mito é eu não julgo ninguém esse deve ser o maior mito em jantares de família que eu passo porque é sempre nunca ninguém é absolutamente verdadeiro comigo ou quando é já sei que vais dizer que eu sou isto e que sou aquilo e eu tenho sempre que desfazer a porcaria desse mito que é e ainda por cima para mim é um princípio tão importante que é não julgar o comportamento dos outros e nem fazer nada porque os outros fazem é um bocado termos a nós o nosso próprio comportamento como bitola o ação med ontem o ação med hoje já de sempre ser um bocado melhor do que a Salomé de ontem uma resposta inédita neste podcast muito obrigada Salomé e em jeito de conclusão quem é que recomendarias que entrevistássemos num futuro episódio do nosso podcast pois eu só vi isto exato e eu pensei logo na sua vou-te dizer a primeira pessoa que me veio logo à cabeça e é exatamente essa pessoa que eu vou recomendar é a Joana Guerra Tadeu e a Joana Guerra Tadeu tem também um background muito interessante na área textil quer dizer não a nível profissional mas ela fala dessa área com muito conhecimento mas tem de muitos outros setores também e o que é que eu acho interessante na Joana Guerra Tadeu aqui é que ela já foi jornalista eu acho que ela tem uma visão muito robusta tem uma relação crítica muito robusta a nível de lei e já me fez e já me e já me estalou o Heisberg aqui várias vezes em conversas sobre responsabilidade a nível legal o que é que poderia acontecer ou não e ela toca e ela tem uma ideia muito como é que eu ia dizer as ideias delas interligam muitas coisas com colonialismo com feminismo capitalismo e ismos tudo por aí fora acho que sem dúvida foi a primeira pessoa que me veio à cabeça e ainda agora repito para mim a Joana Guerra Tadeu das pessoas mais interessantes que vocês entrevistarem excelente muito obrigada Salomé e assim chegamos ao final mais um episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast muito obrigada a todos que continuam desse lado já sabem podem seguir-nos nas redes sociais e enviar as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab arroba novalo.ml.pt até o próximo episódio E aí E aí Amém.